Seis participantes, ok? Vamos lá? Equipe, a primeira equipe, Balacro Baco! Atenção, o jureiro vai dançar, é o seguinte, o jurado vai observar vários aspectos E a partir desses vários, criar um geral para dar nota, criatividade, a dinâmica, a sincronia, ok? Vamos lá? E a coreografia, é lógico Botei no jureiro, pode liberar o pedido Gente, já refutam a música para dançar Não é o tipo da aluna, o rio Não é o tipo da aluna, o rio Não é o tipo da aluna, o rio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL